Música Fala bons gamers youtube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para mais um minecraft Exatamente, só que antes eu já quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito Que é bastante importante e me seguir também no instagram, que é uma rede social que eu uso bastante E eu deixei uma mensagem para todos vocês que estão assistindo esse vídeo e sempre acompanhe o canal também né Na minha última foto, vai lá ver que está bem legal mesmo, eu fiz com todo o meu carinho Como vocês podem ver também, eu mudei de skin, olha só Não que eu vou ficar só com essa né, porque eu gosto assim de variar os looks do dia a dia Ai, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a casa de menino versus a casa de menina Só que para que isso aconteça é necessário fazer a contagem, que é 3, 2, 1, transformando Essa é a minha transformação Ai, ai, meu Deus do céu, olha só a minha casa, que linda que ela ficou Eu decorei ela com todo o meu jeito Eu sou muito, mas muito esportivo Então eu tenho aqui o meu lindo skate Eu sempre quis ter um frigobar também no meu quarto E eu nunca tive um Então finalmente eu pude comprar um com aquele dinheiro que eu estava guardando Que eu ganhei lá, ó, há muito tempo Lá no Natal Ele foi bastante caro Mas não tem problema Pelo menos ficou do jeitinho que eu sempre quis Meu peixinho, eu já dei comida para ele hoje Oi Astolfo, eu gosto tanto de você, meu peixinho mais gordinho de todos Eu tenho que gravar meus vídeos depois também Porque eu ainda não gravei nada Ai, ai, ai Eu gosto de fazer um vídeo mostrando assim Sempre as manobras que eu aprendi novas no skate E também na minha linda bicicleta Na verdade o meu canal é de tudo um pouquinho Eu também jogo, faço gameplays E essa é minha vida de menino Na verdade é uma vida comum como todas as outras Porém, eu sou um pouco diferente, né? Ah, vamos lá Eu tenho uma menina que eu gosto muito E ela mora do lado da minha casa Sim Ai, caraca O nome dela é Papile Ela se mudou para cá faz pouco tempo Ela é tão linda, mas tão linda Que eu tenho vontade de dar uma beijoca nela Só que eu ainda soube ver Ai, ferrou tudo, cara Imagina só Ai, eu não sei beijar Tá bom É melhor eu ir lá conhecer ela melhor Porque eu sempre tive vergonha Eu não sei se eu falo para ela que eu estou morando aqui do lado Porque ela já me viu saindo daqui Mas eu posso falar que é a casa de um amigo meu E eu venho visitar ele de vez em quando Para a gente jogar uns joguinhos, né? E lutar Porque eu gosto de brincar de lutinha Uh, bum, 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 bum Essa é minha humilde casa Agora chegou a hora de tomar coragem E conhecer a casa da menina Papile Ei, Papile Oi, tem alguém bater na minha porta? Já vou, hein? Ah, tudo bem Oi Oi Pode entrar Posso mesmo? Eu não quero atrapalhar Vem aqui Com licença Eu sei que a gente não se conhece, né? Mas eu sou... Deixa eu ver Você é o meu vizinho? Você já sabe que eu sou seu vizinho? Ah, eu vi que tinha uma casa de menino ali do lado Ah, faz sentido Não deu nem para mentir Meu Deus do céu Digo, eu gostei bastante assim da sua casa Ela é bem rosa, né? Ah, gostou Muito obrigada Ela é bem rosa mesmo Porque eu sou muito, muito fã de rosa, sabe? Você sabe, né? Todas as meninas assim gostam de rosa Ah, eu sei Inclusive, deixa eu te falar uma coisa muito importante O quê? Eu amo azul Sério? Ah, percebi Porque a sua casa é toda azul, né? Aham E olha, o que é isso? Você gosta de dançar? Ah, eu ia te mostrar agora Ah, é de dançar Sim, é de fazer aqueles passos, né? Tipo Just Dance É uma pista de dança É Eu conheço, sim Eu já ouvi falar As meninas geralmente gostam muito Sim, eu sempre via lá no shopping Só que eu resolvi comprar um Oh, o seu perfume Também é rosa? Sim, ele também é rosa É E ele é rosa por dentro também Não é só o vidro, ele só é glitter Eu vi Uau É muito legal, sabia? Sim, muito obrigada Eu acabei de comprar ele De nada Literalmente você tem uma rosa no seu quarto Eu tenho É aquela do Pequeno Príncipe? Essa mesmo Só que eu prefiro falar que é da Bela e a Fera Ah, você prefere falar que é da Bela e a Fera Entendi Sim Eu pensei em comprar uma Porque eu sou muito fã do Pequeno Príncipe E eu queria ser um príncipe quando menor Ah, que legal Eu gosto bastante do livro dele Ah, eu também gosto do Muito Afinal É uma cobra ou um chapéu? Ah, muito engraçado Eu sei Eu sou muito engraçado Eu gosto de fazer essas piadas Pra ver se eu faço as pessoas que estão ao meu redor Rirem Sorrirem Ah, que fofo que você é Ah, 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 ah Pera, só um minuto Tá bom Ah, ela me chamou de fofo Meu Deus do céu Eu acho que eu vou levar Ah, uma flor Será que tem alguma rosa por aqui? Diz que tem, diz que tem Ah, eu acho que não vai ter Tem mesmo Ah, que perfeito Fechei com chave de ouro Fechei com chave de ouro Fechei, fechei, fechei Pã, pã, pã Pã, pã, pã Feliz eu estou Feliz eu estou Lá, lá Eu vou pra casa dela Levar uma flor Feliz eu estou Feliz eu estou Eu vou pra casa dela Levar uma flor Pera Para de cantar alto assim Vai que ela escuta Oi, voltei Oi, tudo bem Ai, pensei que você não ia voltar nunca, né? Ah, é claro que eu ia voltar Me desculpa É que eu trouxe Como eu posso te falar isso? Eu estou um pouco envergonhado Ai, meu Deus do céu Ai, não precisa ter vergonha de mim, né? É claro que eu tenho vergonha de ti Eu te conheci há pouco tempo Tipo, faz alguns segundos Alguns minutos Tá bom, né? É porque a gente nunca se falou É normal que isso aconteça Mas é que eu te espionava antes Digo, que eu te stalkeava nas redes sociais Digo Não, eu ouvi falar de você Ah, já ouviu falar de mim? Sim E eu trouxe pra ti aqui, ó Afriu Ah, muito obrigada Ai, o cheiro dela é tão bom E ela é cor de rosa Sim, ela é cor de rosa Vem cá Tá bom, eu estou indo Olha só, você adora se bronzear pelo visto, né? Ah, sim Eu tenho duas E também tenho uma bicicleta Não, a bicicleta é minha Você tem uma igual a minha É a minha, devolve Ai, eu pensei Sempre achei que era a minha Desculpa Ah, tá bom Tudo bem Nossa, como você é uma bandida Ah, não É que eu só achei que era a minha, né? Bandidona Nossa, vou embora Não, é brincadeira Tô brincando Ai, que susto Não fere os meus sentimentos, né? Senão você complica a minha vida Pode entrar na minha casa Com licença Ó, eu sei que ela não é do seu jeito Mas é que é Você já sabe, né? Meninos gostam de coisas mais radicais É, eu sei sim Eu te entendo Que bom que você me entende De coração Ó, aqui tem uma cabeça de touro Uma cabeça de touro Nossa, que legal Nunca tinha visto uma de perto Mas fica tranquila, tá bom? Eu não matei nenhum animal É artificial Ah, tudo bem Eu entendo E aqui eu tenho um negócio de lava Olha Muito legal De lava? Sim, é magnético E é azul Muito legal Muito diferente Sim Aqui eu costumo jogar, né? Eu tenho Uma CPU Que na verdade Meu computador queimou, né? A tela dele Ai, você tá usando o notebook? Sim, eu tô usando o notebook Mas Eu não sei Assim, eu tô tentando achar um jeito De ligar A CPU no notebook Sério? Não sei se vai ser possível Mas seria muito divertido Ah Talvez dê certo, né? Eu não entendo muito disso É Imagino Aqui tem umas cadeiras Onde eu costumo malhar bastante Pra ficar forte Pra você Ah, é Percebi, né? Digo Pra mim ficar fitness Eu tenho o meu peixinho Um peixinho? Que legal Muito lindo E um frigobar Que eu sempre sonhei Ter um frigobar Nossa Que legal Também queria ter um Mas a minha mãe Acha melhor não Acha melhor não? É Ah Tá bem Ah, você sabe andar de skate? Que legal Sei Eu sou muito skatista Uuuu Ai, mas espera Bom, já tá anortecendo Eu acho que é hora de eu ir pra casa Mas antes de você ir pra casa Será que eu posso fazer uma coisinha muito rápida? Pode Eu não esperava por isso Ai, eu tô com vergonha Ai, eu vou pra minha casa Tchau Até amanhã Mas bom, pessoal Essa foi a historinha do vídeo de hoje Eu espero de coração que vocês tenham gostado Caso vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E também Me siga lá no Instagram Que é uma rede social que eu uso muito Mas muito mesmo, beleza? Eu vou seguir alguns de vocês Que lá na minha última foto Que comentaram alguma coisa bem bacana Então é isso Até os próximos vídeos Tchau Mua 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 Mua